É o professor de Drift, meu escape tira a dor de elite Quem tá na frente eu atropelo, ne de fo, speed do sinal verde eu acelero Como o Maverick, eu sou o Dominic Minha chave inglesa mata mais que o Wolverine Os meus contatos eu peguei com o rei do crime O último que roubou o flow da música de Jay Rodrigues Acabou o morte igual quem roubou o Mustang de John Wick Hoje eu vim de diesel pra camara de explosão Velocímetro passou de um milhão pra Nino Control Estou indo pela pista seguindo na contramão Com o flow pesado pra carai, Volkswagen caminhão Com o invejoso de novo eu não me envolvo O meu farol ofusca sua visão enquanto é minha luz no pódio Show no Brasil inteiro junto com meus irmãos Tamo no topo mas viemos do fundo do poço Óbvio